Vem aí o mais novo filme de aventuras. Barbie e suas irmãs em uma aventura de cavalos. Venha com Skipper, Stacy e Chelsea. Espero que tenha bastante glitter. Nas melhores férias do mundo. Quando Barbie encontra o cavalo dos seus sonhos. Barbie e suas irmãs em uma aventura de cavalos. Em DVD e Blu-ray em 2013. Barbie e suas irmãs em uma aventura de cavalos.